Agora você acompanha a terceira reportagem da série O Futuro se Constrói Agora. Hoje o assunto é manutenção predial. Já ouviu falar? Olha, além da segurança de manter as estruturas bem cuidadas, a segurança que você vai ter aí no prévio, se a manutenção for planejada com cronogramas, orçamentos prévios, dá para economizar até 30%. Vejam só. Manter a conservação das vigas importante, impedir infiltrações, a manutenção de elevadores, de portões. E Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, já saiu na frente com relação a este assunto. Na última semana, um prédio, inclusive, desabou em Fortaleza. Voltou-se a atenção para esta verdadeira tragédia e Balneário Camboriú sai na frente porque já aprova a lei que exige a manutenção de prédios na cidade. São mais de 2 mil. A Ana Vaz esteve lá e vai contar para a gente agora. O desmoronamento do edifício Andréa, em Fortaleza, chocou o país nas últimas semanas. Nove pessoas morreram e sete foram resgatadas com vida dos escombros. Moradores disseram que o prédio apresentava problemas na estrutura há mais de 10 anos. Em Santa Catarina, Balneário Camboriú foi a primeira cidade do Estado a criar uma legislação específica sobre manutenção predial. A cidade é referência no formato verticalização desde 1954. Hoje, são 2.300 condomínios. Então, essa lei, ela obriga que todas as edificações, sejam elas comerciais ou residenciais, passem por um processo de investigação, de avaliação, que é feita por meio de um trabalho de inspeção. A Sandra é gestora de condomínios em Balneário Camboriú. Ela conta que nos quatro edifícios que ela administra, aposta na manutenção preventiva com procedimentos regulares. A manutenção preventiva é um planejamento da elaboração. Ela existe um projeto. Você, durante o ano, pode elaborar essa manutenção, como é a manutenção do elevador, a manutenção dos portões, a manutenção de segurança. Então, a diferença fundamental é na economia dos gastos do prédio. Medida de prevenção que reflete no bolso dos moradores, já que representa uma economia de 30% nos gastos do condomínio. Essa engenheira civil e conselheira do CREA explica que ações importantes como esta são previstas no Manual do Síndico, um documento lançado pelo CREA com as principais regras para manutenção e reforma dos condomínios. O Manual do Síndico é um documento que o CREA Santa Catarina editou com os principais regramentos e as principais orientações para aqueles que assumem a condição de síndico poderem conduzir de forma segura e tecnicamente viável as obras, as intervenções e os serviços que venham a ser feitos nos edifícios que eles estão gerenciando. Cada vez que você faz uma manutenção, você aumenta a vida útil de um imóvel. Aumentando a vida útil, você vai diminuir o volume de entulhos, você vai diminuir o impacto de uma obra nova ou da retirada desse entulho, você diminui o impacto no trânsito, você diminui a poeira que vai ser gerada, você diminui o ruído. Isso vai criando núcleos mais inteligentes para as cidades. Vai trazendo para dentro dos bairros, para dentro das ruas, esse aspecto de a gente pode melhorar sem grandes intervenções, sem grandes impactos, trazendo essa mobilidade maior, trazendo essa visibilidade de uma cidade mais sustentável ao longo do tempo. Um grande trabalho em conjunto na construção de um futuro melhor. E cada vez mais as construtoras estão sendo cobradas para que consigam atingir o desempenho mínimo de edificações. Isso é importante. Nos ajuda que menos problemas venham a surgir. Mas, de qualquer forma, precisa de avaliação, precisa de manutenção, precisa de prevenção e, quando identificado um problema, vai precisar da intervenção correta, correta, a partir de uma avaliação, precisa de eventuais problemas. Muito bom, hein, Ana Vaz? Mostrando para a gente como é que é feita a manutenção dos prédios, a preocupação. Muitas vezes a gente não se preocupa, né? Não se preocupa, deixa tudo para o síndico, não questiona se a manutenção está sendo feita. E aí, um problema que às vezes parece simples, uma infiltração, pode se tornar uma verdadeira dor de cabeça. Eu mesmo passei por um caso parecido recentemente. A infiltração fez desabar parte do gesto da garagem do meu prédio e atingiu o meu veículo. Olha só, talvez se tivesse tido a manutenção de forma adequada, isso não teria acontecido. Preste atenção, você que mora em condomínio, você que divide o mesmo condomínio com outras pessoas, é bom ficar atento, principalmente na questão da economia. Planejou ou economiza? Programa toda a manutenção, faz os orçamentos com antecedência, dá para economizar. Para os profissionais de engenharia, agronomia e geossciências, o futuro se constrói agora. Oferecimento CREA Santa Catarina.